Oi meu povo, boa tarde, tudo bem? Olha só como o céu tá nublado hoje, gente. Eu preciso tá saindo com a minha filha agora, preciso ir no dentista com ela e eu vou de Juna. Meu único receio é que eu vou estar com a minha filha, né? E se chover, se a chuva for forte, com a Juna tem um pouquinho de medo. Eu queria muito gravar pra vocês, meus amores, na chuva, mas infelizmente eu não comprei minha camerazinha de capacete ainda. Se vocês quiserem contribuir com o canal, pra eu adquirir essa camerazinha mais rápida, eu tenho um Valeu Demais aí. Se vocês quiserem me ajudar, é só clicar no Valeu Demais, que fica logo abaixo do vídeo, tá? Por enquanto eu não tenho como filmar, mas vou fazer de tudo pra conseguir logo, logo adquirir essa câmera. A Juna tá aqui. Então, amores, como vocês podem ver, né? Olha como eu deixava a Juna. Ela ficava coberta com um saco plástico, né? Que a minha mãe me deu. Que era um saco de um colchão, né? Que o colchão chegou embalado nesse saco. Porém, pessoal, esse saco, como eu deixava a Juna aqui na parte mais abertinha da casa, só colocava embaixo ali do telhadinho à noite, esse saco foi pegando muito, foi ficando muito no tempo, né? Pegando sol, chuva, sol, chuva. E ele acabou se deteriorando um pouco, né? Ele ficou meio rasgadinho e ficou meio estranho, digamos assim, né? Não sei se dá pra vocês perceberem, mas tem uma corda, ó, tipo de varal, que eu usava pra prender esse saco. Por quê, pessoal? Porque era um saco de colchão, né? A parte de baixo tava aberta, de cima tava fechadinha. Porém, como é uma bicicleta elétrica, né? Por causa do formato dela, o guidom e tudo mais. E abrindo o saco, né? Então, pra que não saísse da bicicleta elétrica durante a noite, se tivesse uma ventaninha mais forte, né? Durante uma chuva ou coisa do tipo. Eu enrolava, né? Esse cabo aí que vocês estão vendo. E quando eu chegava do estúdio, né? Do meu trabalho ou da rua, de qualquer lugar que eu viesse que tava chovendo, era o maior perrengue. Porque eu tinha que jogar essa sacola por cima. Ela já tá toda rasgadinha. Vou mostrar pra vocês o estado dela. E até eu enrolar esse cabo, eu acabava pegando chuva. Eu ficava um tempão ali tentando cobrir a junna. E nisso ia me molhando toda, né? Então, vou mostrar pra vocês como é que eu deixava ela cobertinha com esse saco de colchão, mais o cabo de... Acho que é fio de telefone, sei lá o que que é isso. Aí eu vou mostrar pra vocês, meus amores, a complicação que era pra eu chegar em casa e arrumar a junna, né? Pra eu poder cobrir ela. Quando eu chegava aqui em casa, no meio da chuva, até eu ter todo esse trabalho de enrolar ela, eu já tinha me molhado toda já. Eu tinha pegado bastante chuva. Sem contato, isso aqui não funcionava nada. Funcionou nos primeiros dias que a minha mãe me deu, porque a sacola ainda estava inteira, né? Mas com o tempo, ela foi se deteriorando, como eu falei pra vocês. E olha só a dificuldade que era, que eu amarrava pelos pedais. E amarrando pelos pedais, aí dava a volta aqui embaixo. Era muita bagunça, gente. Ó. Olha o tamanho do cabo. E nisso, já estava tomando aquela chuva, né? Ó. E olha só o estado do saco agora, gente. Ó. Vou trazer aqui pra vocês verem. Ó o estado. Então, eu fiz uma compra na Shopee, meus amores. Eu já tinha gravado pra vocês o vídeo, mas ficou ruim. Aí, eu vim gravar de novo. Então, não reparem que eu já havia tirado da embalagem, tá? Comprei essa capa aqui, que ela é de cor vim. Ela é bem grossa. Material muito resistente. A costura dela é muito boa. Por dentro, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Por dentro, é uma espécie de feltro. É um tecidinho mais macio. E ela também tem um velcro, ó. Pra você fechar, né? Dar a volta pela bicicleta elétrica, pela sua moto. E fechar pra proteger. Essa aqui, gente, é um tamanho único. Quando eu comprei, tinha três tamanhos, né? O PMG. O P era mais indicado pra minha bicicleta elétrica. Porém, no momento em que eu decidi comprar, já não tinha mais a numeração. Era só essa de tamanho único, né? Eu pedi pra ele uma capa que coubesse numa bici. Porque, querendo ou não, a minha bicicleta elétrica, a Juna, ela é quase também de uma bici, né? Ela é um pouquinho menor que a bici, mas a capa P já serviria pra ela. Mas como no momento que eu comprei, já não tinha mais a capa P, só tinha essa de tamanho único, ele fala, vai servir pra você, porque essa serve em qualquer modo, né? Eu costumo deixar esse cobertorzinho aqui, meus amores. Acho que eu já falei em alguns outros vídeos. pra evitar as minhas gatinhas de ficarem com a unha. Tentarem arranhar o estofado. Então, eu costumo deixar aqui o cobertor, mas por precaução mesmo, tá? Eu vou colocar aqui com vocês agora a capa. Ela vem com o cheiro forte, né? Porque ele também vem direto da fábrica. Pra ver qual que é a frente dela. Eu vou ajustar aqui o cobertorzinho dela. Vou deixar aqui mesmo, porque acaba sendo uma proteçãozinha extra, né? Contra os meus gatinhos. Porque se bobear, o gato entra por baixo da capa. É mais. Olha, gente, ele vai entrar por baixo da capa. Pede aí, Marcos. Olha, gente, ela é bem grande mesmo, né? Ficou certinho o lugar do vidão. Nossa, muito boa. Só não gostei muito que ficou muito no chão, né? Vai ficar arrastando demais. Mas, enfim, isso aí é o de menos. Melhor sobrar tecido, né, do que faltar. E olha, também que ainda sobrou queda. Tudo isso, ó. Dava pra fazer uma calça pra mim, tá vendo? Então, acredito que se você precisa de uma capa térmica pra sua moto, essa aqui vai ser bem bacana pra você, que ela é bem grandona, tá? O tecido dela é bem grosso, a costura é bem firme. Tem aquela parte de dentro que é mais macia. Os velcros, pra você fazer o contorno e fechar. Ó. Aqui. Deixa eu ver se eu tenho um. São dois, se eu não me engano. Enfim. Bom, eu gostei, gente. Tá grandona demais, tá? Mas é melhor assim que pelo menos vai proteger bastante. Ah, bicicleta elétrica. Né? Tá. Tá dando mal. Ó, não falei que o gato ia entrar embaixo, ó? Não falei com esse, meus gatos? Por isso que eu vou manter ali o converterzinho, porque aí não couro o risco deles virem arranhar o bolo. Bom, meus amores, é isso. Essa capa é antitérmica. Ela serve tanto pra proteger da chuva quanto do sol. E o material é bem resistente, corvinho. Eu acho que é corvinho, se eu não me engano. Eu peguei nela 41 reais, foi na Shopee. Vou deixar o link do vendedor na descrição do vídeo. Pode ser que no momento que você entre, esteja mais barato, mais caro, não sei. Depende de quando você estiver vendo esse vídeo. Mas vale a pena, tá, gente? Pode ser também que, no momento em que você vai comprar a sua capa, tenha voltado os tamanhos, né? Variados, PMG. No momento que eu vi, tinha P, que serviria pra mim. Demorei muito de tomar a decisão. Quando decidi, peguei tamanho único, foi gigante. Mas não tem problema. O importante é que ficou bom pra guardar, pra proteger. Eita, Marcos. O importante é que ficou bom pra guardar a esclareclica, pra proteger, né? Então, se vocês precisarem de uma capa grande pra moto, ó. Alta, ó. Tem mais espaço pra cima, gente, ó. Se vocês precisarem de uma capa grande assim. Eita! Você tá obrigada de novo? Oxi! Falei, princesa. Então, se vocês estiverem precisando de uma capa grande assim, ó. Pra proteger a moto. Não só uma bicicletinha elétrica. Acredito que serve pra Souza, pra Duos, né? Serviu pra Juna. Então, a Juna, ela já é maior zona, ela tem estilo de scooter. Eu acredito que pra uma bicicleta elétrica menorzinha, vai ficar também legal. E, de preferência, se tiver o tamanho P, que a riacha vai cair como uma luva. Tá bom? Mas é isso, meus amores. Vai daí, princesa. Eu não falei que esse gato ia vir pra debaixo? Eu falei? Eu não falei? Não falei? Eu te disse, eu te disse, eu te disse. Tem uma prendidinha ali com o velcro? Ai, agora ficou bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Os gatos, por favor. Se gostaram, deixem um joinha pra ajudar a divulgação do canal. Isso ajuda muito. Se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E não esqueçam de ativar o sininho das notificações. Pra toda vez que eu postar um novo vídeo, o YouTube venha mostrar pra vocês, ok? Se eu for com a minha filha no dentista agora, embaixo de chuva, eu vou tentar gravar alguma coisinha pra vocês, que o meu celular é a prova d'água. Não gosto muito de andar com ele na chuva, não. Uma amostra. Mas, se der pra gravar um pouquinho pra vocês, como é a performance dela na chuva, eu gravo e volto pra mostrar em um outro vídeo, tá bom? Então, obrigada novamente por terem assistido. Fiquem gostosas com Deus. Um beijo e até a próxima. Fiquem gostosas com Deus.